Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir a ajuda de vocês, vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de novembro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem daorinha aqui pra vocês, eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui, e também me segue lá no meu Instagram que é arrobavidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá, se você quiser conversar comigo, deixa a sua mensagem lá que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora! Ah, eu tô preso aqui? Cara, eu não acredito nisso, é, pelo jeito elas me deram algumas tochas aqui pra mim tá usando, iluminar todo esse lugar que eu tô preso aqui, né, porque pelo menos as tochas, senão eu seria comido por mosquitos, né, porque olha só pessoal, tem tanto mosquito aqui, ó, ai, ai, nossa, ui, quanto mosquito, ai, 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 não aguento mais ficar dentro desse buraco aqui, preso, tá, vamos colocar as tochas aqui pra tirar um pouco desses mosquitos, Mosquitos de perto, aqui, vamos iluminando tudo isso aqui, beleza, aqui também, vamos iluminar tudo, vai, bora lá, aí, nossa, agora sim tá ficando um pouco melhor, parece que os mosquitos estão sumindo, ah, eu tô vendo um peixe ali, ué, será que é alguma sereia? Ah, tá parecendo que é alguma delas sereia, será que eu vou me esconder? É, eu vou me esconder lá pro fundo novamente, talvez eu possa falar pra ela, ai, eu achei um lugar aqui bom, ah, oba, que sim, beleza, achei um lugar aqui muito bom, muito bom, eu posso tá me escondendo aqui, tá, vou iluminar tudo aqui em volta, é, o único problema é que iluminar vai chamar atenção delas, né, mas tudo bem, porque se eu não iluminar, eu vou ser comido por mosquitos, então eu prefiro iluminar do que ser cabado, mordido aqui, estraçalhado pelos mosquitos, olha só o tamanho disso aqui embaixo do mar, cara, olha isso, nossa, é muito grande, por isso que aqui tem um monte, um monte, um monte de mosquitos, olha o tamanho de tudo isso aqui sem iluminação, pelo menos agora eu tô iluminando tudo e aqui parece que vai ficar um bom lugar sem mosquitos, né, vamos lá, deixa eu ver agora se eu consigo saber quem que é que tava lá em cima, qual das duas sereias que são, ou talvez deve ser outra sereia, não sei, aqui parece ser um ninho de sereia, viu, eu só não sei se isso aqui é um ninho de sereia, tipo, o ninho de alimentos delas, né, porque elas me trouxeram aqui pra me matar e me cobrir, eu só não sei se é isso, né, porque até agora eu não tô entendendo é nada, elas me deixaram aqui sumir, tá bem estranho isso aqui, tá, ok, parece que eu consegui subir aqui na superfície, vou tentar sair daqui, será que tem como, ah, ali, oi, quem é você? Ei, ei, meu nome é Grey, seu nome é Grey, Grey? Isso. Como assim Grey, quem é você? Eu sou um sereio aqui da área, o que eu tô vendo com você aí? Ah, você é um sereio? Como assim? Tipo, você é a forma masculina das duas sereias que me prenderam? Duas sereias te prenderam aí? Sim, elas me prenderam aqui e sumiram, elas estavam brigando, não sei o que, pra ver quem me beijava e tudo mais, só sei que elas me trouxeram pro fundo do mar aqui, me prenderam e eu não consigo sair daqui mais. Ah, meu Deus, elas sempre fazem isso, elas tem problema, eu tenho certeza disso. Ah, tá, e você vai terminar de me matar, talvez? Eu não tô entendendo. Não, 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 não sou desse tipo de sereio, não, elas que são meio loucas, eu vou te ajudar a sair daqui. Ah, você vai me ajudar? Ah, muito obrigado, então, vai, vamos lá fora daqui, como que faz? Vem, 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 vem comigo, só segura minha mão aqui, vem comigo, isso. Tá, vai, vai subindo, vai subindo que eu tô aí. Eu tenho uma habilidade mais no mar, né, mas eu acredito que você consegue me acompanhar. Tá, eu... Vem aqui, vem aqui, vou colocar um barco aqui pra você. Boa, ok, vamos lá. Você não vai fazer igual elas fizeram, não, colocaram o barco e me jogavam pra dentro do mar, não? Não, não, elas são loucas, cara, não confia mais nelas. Ah, tá, beleza, a ilha ali. Tá, mas eu não sei agora se eu volto pra ilha ou se eu vou embora daqui. Eu acho que eu vou voltar pra ilha, já que aquele sereio conseguiu me resgatar. Ei, cara, você não vai vir? Estou indo, pode ir, pode ir. Ah, tá, beleza, vamos lá, pessoal. Vamos chegar lá na ilha e contar pras minhas ex-namoradas também o que aconteceu comigo. Talvez elas estão preocupadas se eu tô vivo ainda ou não. Vamos contar pra elas e talvez eu consiga... Sumir daqui, pegar esse barquinho aqui e sumir. Então eu vou deixar o barco, olha, pelo jeito eu tô avistando ali outro barco. Eu vou deixar esse barco aqui um pouco mais afastado pra, tipo, elas não encontrar onde tá o barco. Aí eu consigo sumir daqui. Ei, sereio Gray, esse nome é o seu? Isso, isso, isso mesmo. Então, é... você conhece bastante esse mar, não é mesmo? Sim, sim, conheço todo ele. Então, pelo jeito parece que você é um cara bem legal, assim, tá disposto a estar ajudando e tudo mais. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe algum lugar muito bom pra sair dessa ilha aqui? Porque eu tô preso nela com as minhas ex-namoradas, cara, e eu não aguento mais. Ah, cara, depende. Se você ir em certas direções, você vai encontrar ilhas bem legais. Ah, outras ilhas? Sim, umas ilhas sozinhos, sem suas ex. Ah, tá, é. Se for pensar por esse outro lado aí, talvez seja bem melhor sozinho, sem elas, do que com elas. Mas também, se você seguir naquela direção, provavelmente você vai achar terra firme. Tá, beleza. Então, eu vou tentar explorar pra lá, então. Eu não sei se é aquela ou se é aquela, eu não sei. Agora eu tô me perdido com as direções, mas é alguma direção. Tá, tudo bem. Depois você vê esse negócio de direção. Vem aqui. Vamos, é, vou apresentar pra minhas ex-namoradas você que me salvou, porque eu acho que elas vão gostar muito disso, né? De ter salvado o ex dela. Ai, beleza. Pronto. Ei, Carol! Oi, Vitote. Que que foi? Olha só, é... Nossa, eu achei que você tava morto, Vitote. Quem que é esse aí? Ah, esse aqui, ó, ele é o... Como que é o seu nome mesmo, cara? É Grey. Esse aqui é o Grey, ele é um sereio. Ele que me salvou de lá do fundo do mar. Nossa, Grey, prazer, Carol. Ex-namorada do Vitote, mas atual namorada sua. Menina, ó, olha só, tenha respeito. Ele é um sereio, né? Eu não te perguntei, mas você deve ter alguma namorada ou família, vai saber. Eu não sei como que é a vida de sereios. Ah, é mais ou menos, né? A gente tem a nossa família e os nossos peixes. Ah, tá. Ah, é verdade. A sua família é o peixe, entendi. Então, uma pergunta. Se as sereias, elas, tipo, empinotizam os homens e levam pro fundo do mar, então se você é um sereio, você empinotiza as mulheres pro fundo do mar? Não, eu não chego a fazer isso, não. Por mais que a gente tenha essa habilidade, os nossos sereios evitamos fazer isso. Ah, tá. Então entendi. Pelo jeito, então, vocês sereio... É um pouco mais calmo, né? Isso, isso. Mas eu não posso falar por todos, não. Tem uns que é meio doidinho. Ah, como sempre, né? Também deve ter algumas sereias que são mais calmas e essas duas aí devem ser um pouco mais loucas. Mas você conhece essas duas aí? Elas... Era uma meio rosa, outra mais azul. Você conhece o nome delas, alguma coisa assim? O nome delas eu não lembro agora, mas eu conheço elas muito bem. Elas vivem aqui nas redondezas. Você escolhe uma péssima ilha pra ficar, viu? Aqui é cheio de sereias. Ah, pelo... Olha lá. Vocês ouviram, né, Carol? Aqui é cheio de sereias que vão ficar tentando levar eu embora, viu? Olha lá. O sereio falou. Ai, manda esse sereio embora logo, senão eu vou lá dar um beijo nele já já. É... Não, não, não. Vamos pro outro lado. Vem cá. Olha só. É... Se a gente encontrar... Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Se a gente encontrar um lado bom pra terra firmes e tudo mais... Olha só. Esse aqui é um submarino ou barco, sei lá como que pode se chamar isso aqui. Que eu tô construindo pra sumida aqui dessa ilha. Talvez você poderia, sei lá, puxar ele. Você tem muita força? Ah, eu tenho uma certa força, mas eu acho que pra puxar isso tudo precisaria de muito mais sereios. É muito pesado isso. Você acha... Não seria mais fácil arrumar o motor, não? É verdade. O duro que... Tá sendo difícil arrumar o motor. É que tá meio do nada, né? Ficaria meio difícil mesmo. É... Mas... Você não consegue, sei lá... Dar um assovio aí, chamar um monte de peixe, eles vêm e puxam tudo? Ah, não funciona bem assim não, viu? O sereio é um pouco mais complicado. Ah, tá. Eu pensei que tudo era ao redor dos sereios. Mas tá. Tudo bem. Muito obrigado, viu, sereio. Pelo menos o... Você me ajudou a sair lá do fundo do mar. E me dê algumas dicas, sei lá, pra mim se prevenir dessas duas sereias aí, louca. Qual é a coisa que você precisar? Pode me chamar. Se elas aparecem aí de novo, você me chama. Só que evita chamar elas, tá? Tenta me chamar primeiro, tenta me fazer alguma coisa, por causa que elas vão tentar fazer uma loucura. É padrão delas. Tá bom, então. Pode deixar. Como que eu te chamo? Três assovio? Pode ser. Então tá bom, então. Valeu, sereio. Falou. Valeu. Até a próxima. Tchau. Ai, cara. Beleza. Eu consegui amizade com o sereio, cara. E é, cara. Olha lá. Ah, elas ficaram com muita gracinha, né, minhas ex-namoradas? Hum, mas deixa. Deixa ela, ela se apaixona por outra e eu suro daqui e fico livre delas. Ah, isso aí é uma boa estratégia. Eu vou fazer ela se apaixonar tudo pelo sereio, guei. Ele tá muito encrencado. Eu vou fazer ela se apaixonar. 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 Eu vou fazer ela se apaixonar.